Muita gente muda de país em busca de uma vida mais promissora. Em muitos casos, recebem propostas supostamente vantajosas de emprego e boa remuneração. Mas nem sempre a oferta condiz com a realidade e se tornam vítimas do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. A reportagem especial é de Pablo Lemos. Você vai ganhar muito bem o dobro daqui e uma vida melhor. Ele prometeu um lugar, um lugar para chegar. Eu tinha que trazer seus filhos e meus filhos. Cheguei com eles aqui e, bom, a história mudou. Além dos desafios durante a passagem pela fronteira entre a Bolívia e o Brasil, Nina, como prefere ser chamada, teve de enfrentar outra travessia. O trabalho análogo à escravidão em uma oficina clandestina de costura na cidade de São Paulo. Quando chegou o cara lá, ao Largo de Concórdia, ele não aceitou meus filhos. Ele falou claramente que para trabalhar com crianças não aceitam porque é um prato de comida a mãe. E cada um temos que trabalhar para nosso prato de comida. Como não queria o cara nos receber, eu tive que me humilhar, suplicar para ele, pelo menos essa noite, ter um lugar para passar com meus filhos. Mas aquela noite acabou se estendendo por quase um ano, com mais de 15 horas diárias de trabalho. O salário era de apenas 400 reais por mês. E os filhos, ainda pequenos, eram explorados em troca de um prato a mais de comida. A boliviana chegou a receber abrigo de parentes que moram na capital paulista, mas não se sentiu acolhida. A libertação de tantas humilhações veio, de fato, quando ela conseguiu a documentação necessária para viver de forma legal no Brasil. Com algumas economias, começou a fabricar peças de roupas por conta própria em uma casa alugada, quando se casou e teve outro filho. Mas o que impulsionou a busca por uma vida melhor foi a informação. Por meio do projeto Tecendo Sonhos, ela aprendeu sobre direitos humanos e empreendedorismo. E foi conectada a uma organização que assessora oficinas de costura, o Instituto Alinha. A gente tem uma formação complementar ao Tecendo Sonhos, que é mais focada em segurança do trabalho, em relações trabalhistas, dentro do espaço físico mesmo da oficina, né? Para ter certeza que o extintor de incêndio, para ter certeza que a cadeira econômica, para ter certeza que a instalação elétrica, tudo está dentro dos conformes. A gente tem uma técnica de segurança do trabalho que faz esse primeiro diagnóstico das necessidades. Depois de passar por essa formação, que pode levar até seis meses, para implementar, de fato, as melhorias nas oficinas, a gente faz uma segunda visita, para ter certeza que aquela oficina está dentro de todos os padrões de saúde e segurança em relações do trabalho, para então colocar essa oficina dentro de uma plataforma que ele acessa marcas e estilistas que estão procurando oficinas e estão dispostos a pagar um valor justo pela contratação. Para se ter uma ideia, nos últimos seis anos, houve aumento de 125% de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho sobre esse tipo de violação à dignidade humana. Só no ano de 2022, foram registrados 2.098 casos no país e até agosto de 2023, os números passaram de 2.500. Segundo dados do Smart Lab, iniciativa conjunta do MPT, com a Organização Internacional do Trabalho, a Bolívia, país de origem da Nina, tem a maior incidência de pessoas resgatadas nessa situação no Brasil. com mais de 40% do total. Em segundo lugar, vem o Haiti, com 24%. Em terceiro, a Venezuela, com 12%. Normalmente, essa pessoa vulnerável é uma pessoa indocumentada, uma pessoa que não tem residência fixa e não tem reservas financeiras para se manter no país e procurar um trabalho digno, um trabalho decente, segundo os padrões internacionais. Essa pessoa, em situação de extrema vulnerabilidade, ela fica, muitas vezes, nas mãos do aliciador, nas mãos do receptor, daquele empregador que recebeu ela. Por meio do projeto Liberdade no Ar, o MPT alerta a sociedade para os sinais de ocorrência do tráfico de pessoas. A iniciativa tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Nós capacitamos os agentes nesses locais, os agentes de aeroporto, os funcionários de companhia aérea, de empresas de ônibus, para que, visualizando uma potencial situação de tráfico de pessoas, eles comuniquem às autoridades competentes para que aquela situação seja evitada, seja prevenida e aquela pessoa que estiver nessa situação, ela não tenha esse crime, essa violação a direitos consumada. E ainda sobre o assunto, a repórter Evner Araújo conversou com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César, coordenador do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Imigrante. Vamos acompanhar. Para começar, ministro, como tem sido a atuação do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho como um todo para combater efetivamente o trabalho escravo e o tráfico de pessoas? O Poder Judiciário, evidentemente, não pode ficar à margem desse processo de combate à escravização contemporânea e, por isso mesmo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na verdade, de alguma forma replicando, mas aperfeiçoando na medida aquilo que tem a ver com o trabalho humano, o que já vem sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, está desenvolvendo esse programa, que se soma, em verdade, a outros programas que visam a promoção do trabalho recente, como o trabalho seguro, a tentativa de eliminação do trabalho infantil, a promoção de equidade e gênero e, agora, o programa de combate ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção ao trabalho migrado. Quais desafios, o senhor entende, que ainda precisam ser enfrentados para garantir o trabalho digno a essas pessoas? O que nós pensamos, o que nós percebemos, aquilo que nós conseguimos já adiantar, avançar no desenvolvimento do programa, que ainda é esse cliente, ainda é inicial, é que é absolutamente necessário, primeiro, que nós nos inspiramos, nós possamos participar, de alguma forma, das políticas públicas, que têm essa mesma finalidade, tanto no âmbito do governo federal, mas também do Conselho Nacional de Justiça, os órgãos que são aliados nesse processo, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, então, são políticas públicas que já vêm sendo desenvolvidas e é preciso que o Poder Judiciário esteja atento a essa lástima, que são esses flagrantes e que precisam ter uma resposta pronta. nós precisamos também nos capacitarmos como magistrados, como juízes, como membros do Ministério Público, como auditores fiscais, como professores, enfim, como estudiosos do direito. É preciso que nós compreendamos esse processo em toda a sua crueza, em toda a sua profundidade. É muito grave que nós estejamos há 150 anos, mais ou menos, da abolição daquela que seria a abolição da escravatura e que nós não tenhamos resolvido o problema. Nós, como sociedade, o que é importante nós nos atentarmos? O que caracteriza um trabalho análogo à escravidão? E como identificar, por exemplo, os casos de tráfico de pessoas? Ali no Código Penal, no artigo 149, consta que o trabalho de pessoas escravizadas, a escravidão contemporânea, o trabalho análogo à escrava, ele se caracteriza não somente quando há o trabalho forçado, até porque o trabalho forçado é incompatível com as formas, com essa sociedade de vigilância, essa sociedade orientada a dados. Ela não precisa, o poder opressor não precisa da força física. Então, o artigo 149 se refere também à servidão por dívida, mas também se refere às jornadas exaustivas e ao trabalho degradante. Então, é absolutamente mesmo necessário que nós tenhamos uma jurisprudência forte no sentido de respaldarmos aquilo que já está na lei. Nós temos uma lei que é uma lei que, um conjunto de normas jurídicas, eu diria, tanto no plano internacional, quanto no plano constitucional, no plano infraconstitucional, que são suficientes para que nós possamos ter um poder judiciário atento, vigilante e, sobretudo, efetivo na resposta a essas situações em que se flagra o trabalho de pessoas escravizadas no Brasil. Para a gente finalizar, ministro, cabe a todos nós, né? Cabe à sociedade, cabe às instituições públicas, cabe ao poder judiciário. Esse trabalho é incessante, está sempre atentos para que essas violações não continuem acontecendo, né? É verdade. Eu acho que a palavra mágica e a palavra decisiva talvez seja indignação. Não é possível que alguém veja um ser humano, né, que não tenha nenhum sentimento de alteridade, não tenha uma pessoa que esteja naquela condição, absolutamente devastadora, né, da dignidade humana, e não se sinta verdadeiramente incomodado com isso. Então, o poder judiciário precisa ser a ressonância desse sentimento de repulsa social. E, como nós começamos, né, o caminho adequado é que nós não permitamos, né, não deixemos que a naturalização dessa barbárie, né, de alguma forma possa contaminar não só as nossas práticas, como também as nossas decisões, né, no âmbito do Poder Judicial. Perfeito. Muito obrigada, ministro Augusto César, pela entrevista e por estar conosco aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. Obrigado, Evelyn. Obrigado a todos.